Olá! E você sabe que me perguntaram por que eu só falo de problema aqui nesse canal? Na verdade, o objetivo é apresentar para as pessoas todas as áreas, todas as possibilidades de atuação de um psicólogo. Para as pessoas não pensarem que o psicólogo está ali só para atender quando a pessoa está clinicamente depressiva, quando está com uma síndrome do pânico, ou um quadro, né, diagnosticado até por um médico, digamos assim. Assim, o psicólogo também atende situações, digamos assim, do dia a dia, coisas que estão causando alguma angústia, algum, né, impactando de alguma forma, causando algum prejuízo de alguma forma, mas ele também atua quando está tudo bem, quando a pessoa só quer melhorar o que está bom, também tem essa possibilidade. E aí a gente busca a felicidade, a alegria, a paz, a harmonia. E eu não gosto de ficar só na palavra felicidade, porque dá uma, pode dar, né, uma percepção meio exagerada, meio de, como é que fala, da parte mania do bipolar, né, o bipolar tem a parte mania, que é a parte eufórica, era essa palavra que eu estava tentando lembrar, né, ficar só na euforia, e porque o que eu acho que o que importa mesmo é a harmonia, é o equilíbrio, é ter um pouquinho de tudo, mesmo porque felicidade não é a ausência de problemas, né, já vimos falar um monte por aí, é a capacidade de a gente conseguir resolver esses problemas, é até a sensação de ter essa capacidade, e se não tiver a capacidade, de saber onde buscar recursos, saber onde é que você pode, com quem você pode contar, né, onde você pode ir, o que você pode fazer, que livro você pode acessar, que informação que você teria, então, e falando em livro, eu tenho muito livro sobre isso, tem muita receita, né, de felicidade, que fala, se você quiser feliz, você tem que escrever os seus problemas no papel, se você quiser feliz, você tem que ajudar uma outra pessoa, você tem que se doar, você tem que fazer a meditação, tem que ter modelo... Eu acho que não são receitas, são, assim, diquinhas, que pode servir pra um, não serve pra outro, o que eu acho que é mais importante é realmente é o caminho, é o caminho de você buscar o que te deixa bem, né, o que te deixa em paz, o que te deixa, né, em harmonia. Pra algumas pessoas é o jogo, eu sei que esse vídeo fica aqui por muito tempo, as pessoas assistem muito tempo depois, mas hoje é dia de jogo do Brasil, então, pra muita gente, felicidade é ver uma vitória no esporte, e é maravilhoso, e aquilo preenche ela por dentro, e aquilo transborda, né, dá um significado pra aquele momento de vida dela, e pra outras pessoas, não, pra outras pessoas é a sua realização profissional, pra outras pessoas é ter amigos, é ter pessoas por perto, pra outras pessoas é ter um amor, é ter uma coisa gostosa, alguém que você pode contar. E o importante é você identificar o que é que tá te preenchendo no momento, e investir nisso. E principalmente depois que você conseguiu essa sua fonte aí da felicidade, você identificar o que que tá bom, o que que tá dando certo, pra continuar repetindo, pra continuar investido no que tá funcionando, no que tá te fazendo bem, talvez até perceber o que que você precisou fazer, evitar pra tirar o, né, o que tem de problemático, dolorido da frente, e fazer coisas bacanas pra você mesmo. Hoje o vídeo vai ser mais leve mesmo, vai ser nesse sentido de ok quando você tá bem, e ok querer ficar melhor ainda, eu acho que não tem fim, né, felicidade não tem fim, a gente pode tá sempre mergulhando cada vez mais, e não precisa ficar focando de quando é que eu vou deixar de ser feliz, né, procurar problema, a gente pode tá bem com a gente mesmo, com as pessoas que tão em volta da gente, ok? Obrigada por me ouvir.